Os sonados da Bahia, arrasando corações Caralcheca Genês, do Newton, o moral de Paratinga Bahia Me esqueça, não insista, ou em outra eu não quero te amar Não me canse, nem me ligue, pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras, eu fiquei, me sentia que faltava o próprio ar Mesmo assim, pude ouvir, sorridente ao telefone me falar Venho tudo nesta vida, nunca me faltou amor Com palavras arrogante, no final menorizou Nesta vida tudo passa, para mim você passou Ponto em volta, o telefone desligou Me esqueça, não insista, ou em outra eu não quero te amar Não me canse, nem me ligue, pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras, eu fiquei, me sentia que faltava o próprio ar Mesmo assim, pude ouvir, sorridente ao telefone me falar Venho tudo nesta vida, foi difícil eu te esquecer Aprendi que pra ganhar, às vezes tenho que perder Nesta vida tudo passa, para mim você passou Não tem volta, estou curtindo um novo amor Não tem volta, estou curtindo um novo amor Não tem volta, estou curtindo um novo amor Os sonados da Bahia, arrasando corações A saudade não doer-se tanto assim Se o coração não desce bola pra você Não estaria magoado, beijo louco, apaixonado Brincando de amar e ser amado Não tô sorrindo, mas por dentro eu tô chorando É um retrato quando a gente está amando Se amor não é correspondido, a gente chora iludido Assim é seu amor, cruel bandido Vai passar a saudade de você Vou mudar o meu jeito de querer A saudade não doer-se tanto assim Se o coração não desce bola pra você Não estaria magoado, beijo louco, apaixonado Brincando de amar e ser amado Eu tô sorrindo, tô sorrindo, é um retrato É um retrato quando a gente está amando Se amor não é correspondido, a gente chora iludido Assim é seu amor, cruel bandido Vai passar a saudade de você Vou mudar o meu jeito de querer Eu tô sorrindo, é um retrato quando a gente está amando Eu tô sorrindo, coração O namoro não é coisa do outro mundo O namoro é a ilusão que às vezes envolve a gente Existem muitos namoros por aí acabados Só por causa de muitas pessoas que usam falsidade As pessoas que amam de verdade Em busca da felicidade Ao lado de quem você ama Esse alguém vai te fazer feliz Vem moreninha, você só me dá prazer Preciso tanto de você, mas é impossível te esquecer Vem me amar, não dá mais pra viver assim Eu preciso dos seus beijos, dos seus abraços E dos seus carinhos O namoro não é coisa do outro mundo O namoro é a ilusão que às vezes envolve a gente Existem muitos namoros por aí acabados Só por causa de muitas pessoas que usam falsidade As pessoas que amam de verdade Em busca da felicidade Ao lado de quem você ama Ao lado de quem você ama Esse alguém vai te fazer feliz Vem moreninha, você só me dá prazer Preciso tanto de você, mas é impossível te esquecer Vem me amar, não dá mais pra viver assim Eu preciso dos seus beijos, dos seus abraços E dos seus carinhos Os sonados da Bahia Arrasando corações E a saca brava que eu acordei E a saca brava que eu acordei A cabeça doendo e o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, as vistas escurecer Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância Beber o quanto a gente bebeu A noite passada chamei a moçada Pus um troco no bolso e saí pra noitada Tava tendo um rodeio na cidade Whisky, cerveja e mulher à vontade Nós bebemos muito e foi a noite inteira Nós bebemos muito e foi a noite inteira Mas veja o que deu nessa bebedeira Foi dormir às quatro, só acordei agora Foi de uma noite de caixa pra fora E a saca brava que eu acordei E a saca brava que eu acordei A cabeça doendo e o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, as vistas escurecer Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância Beber o quanto a gente bebeu Todo fim de semana já tá combinado Onde tem rodeio nós tá misturado Rapaziada boa e mulher bonita Aonde nós chega a moçada se agita Nós bebe, nós canta, nós pula e nós dança Até no chão molhada a poeira levanta Nós bebe a ponta e pula o pé na jaca E acorda moído curtindo a ressaca E a saca brava que eu acordei E a saca brava que eu acordei A cabeça doendo e o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, as vistas escurecer Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância Beber o quanto a gente bebeu Os sonatos da Bahia Arrasando corações Apressionado pela minha mente Eu só tive decepção Eu pensava que eu era feliz Eu vivia na triste ilusão Quando eu tinha dinheiro no bolso Amizade não faltava não Quando eu estava em desespero Não tinha um amigo que me desse a mão Eu sofria e não percebia Com as coisas que Deus não quer Tudo para mim não dava certo Eu reinava contra a maré Exato e fadado da vida Eu pensava que fosse o meu fim Para mim tava tudo acabado Até que alguém me disse assim Loca a maldade pela bondade Loca o oito pelo amor A ignorância pela calma Se você quer ser um vencedor O ciúmo pela confiança E o orgulho pela humildade A garguna por palma acerta E você vai ter toda a felicidade Sua vida vai mudar pra sempre Tudo de bom vem a aparecer Tenha paciência, tenha calma Tudo vai depender de você Se o coração for livre e puro Você nunca vai ser abalado Vai em frente e siga seu caminho E tenha contigo Deus sempre ao seu lado Ao ouvir este lindo conselho Eu senti que também ia nascer Minha mente vem clareando E só tem quem faz por merecer Eu saí da ilusão pra verdade Eu passei a amar meus irmãos Sou feliz por merecimento E desde que está sempre em união Loca a maldade pela bondade Loca o oito pelo amor A ignorância pela calma E você quer ser um vencedor O ciúmo pela confiança E o orgulho pela humildade A garguna por palma acerta E você vai ter toda a felicidade Os sonados da Bahia Amassando corações Me leva amor Me leva Me leva Também quero ir Me leva Me leva Me leva Também quero ir Sou que choro de saudade Amanhã você tá longe daqui Sou que choro de saudade Amanhã você tá longe daqui Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva no seu coração Me leva Amor Me leva Me leva Me leva no seu coração Oh que choro de saudade Porque Vou ficar na solidão Oh que choro de saudade Porque Vou ficar na solidão Me leva Me leva Me leva pra felicidade Me leva amor, me leva Me leva pra felicidade Tô que choro de saudade porque Eu te amo de verdade Tô que choro de saudade porque Eu te amo de verdade Os sonatos da baia Arrasando corações Madrugada calada e fria Cidade vazia, tudo é solidão Pensamento a mais de mil por hora Saudade devora o meu coração Vejo um louco andando pelas ruas Lá no céu a lua me acompanhar Essa paixão me arrasa Eu só volto pra casa Quando ela voltar Oh lua, pra ele me ajude a engrondar Eu não sei ficar sem ela A saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar um dia Me trago, me guia Onde ela está Vou chamar pra cantar com nós O forró bom de tropical É com vocês, garoto É um prazer imenso, o forró bom de tropical Ela vai se rodar um sonado com vocês Os sonados da baia Tamo junto, hein Procurei por todos os lugares Restaurantes e bares Mas não vi, meu bem Cheguei a ligar pra sua casa Chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer dessa agonia Que matava, deixa o dia me deixando assim Não faz o que puder Encontrei essa mulher E trago ela pra mim Oh lua, clareia me ajude contar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de ganhar o dia Me trago, me guia Onde ela está Estúdio Tropical Music Gravando os sonados da baia Pra todo o Brasil Um abraço do forró bom de tropical parceiros Tamo junto, hein Os sonados da baia Arraçando corações Te apaixonei de repente Por uma linda moreninha Ela tem os olhos pretos E a boca pequenininha Eu quero te ver de novo Pra matar o meu desejo Abraçar seu lindo corpo E dar na sua boca um beijo Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Eu tô ficando maluco E a mulherada louca E a mulherada louca Se quiser vir aprender Abrace beijo na boca Você garotinha Você garotinha linda Não te esqueça um segundo Seus beijos e seus abraços É a melhor coisa do mundo Venha pra cá Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Quem me vê assim calado Não sabe o que estou passando Eu só sei abrir a boca Só pra dizer que te amo Não tomo cerveja quente Não bebo cachaça fria Me apaixonei de repente Pela mulher que eu queria Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Um beijo seu vale mais que um milhão Os sonados da Bahia Arrasando corações Essa música vai pra nosso grande empresário Na Bajara em Brasília É pra você meu garoto E hoje em diante vou lhe prometer Que jamais na vida vou lhe procurar Pois não adianta me empurrar Amor A quem neste mundo nunca soube amar Enquanto você pra mim é uma deusa A quem tanto amo seu apaixonado Sei que pra você eu sou simplesmente Um pobre coitado muito insistente Que você jamais desejou Perdoe por favor a minha insistência Eu nunca pensei que acontecesse assim Sei que o meu coração é mesmo sem juízo Escolhe pessoas erradas pra mim Não se preocupe amor da minha vida Seu apaixonado segue outro caminho E pra despassar a dor que me consomem Nos bares da vida vou gritar seu nome Afogar as mágoas em taça de vinho E hoje em diante vou lhe prometer Que jamais na vida vou lhe procurar Pois não adianta me empurrar Amor A quem neste mundo nunca soube amar Enquanto você pra mim é uma deusa A quem tanto amo seu apaixonado Sei que pra você eu sou simplesmente Um pobre coitado muito insistente Que você jamais desejou a seu lado Perdoe por favor a minha insistência Eu nunca pensei que acontecesse assim Sei que o meu coração é mesmo sem juízo Escolhe pessoas erradas pra mim Não se preocupe amor da minha vida Seu apaixonado segue outro caminho E pra despassar a dor que me consomem Nos bares da vida vou gritar seu nome Afogar as mágoas em taça de vinho Lula e em peraú Lula e em peraú Cada vez que chega a hora de ir embora Você reclama Me chama de amorzinho Me faz carinho e me põe na cama O desejo pede brise Muito feliz a gente se ama Por causa dessa mania Você já me pôs em fria Eu vim pra ficar um dia Estou aqui quase uma semana Já tentem ficar distante Desta gostosa prisão Mas a malvada saudade Invadiu meu coração E esse dia sem te ver Eu cheguei à conclusão Que sem você é só mais um Derramado na paixão Já existe um leva e traz Que você faz o que quer de mim Eu já entrei no seu jogo Você põe fogo em meu estupim É você que me esquenta A paixão aumenta E não tem mais fim Me prendo no seu feitiço Esqueço o meu compromisso Que eu posso até morrer disso Mas é gostoso viver assim Já sentei ficar distante Desta gostosa prisão Mas a malvada saudade Invadiu meu coração E esse dia sem te ver Eu cheguei à conclusão Que sem você é só mais um Derramado na paixão Já sentei ficar distante Desta gostosa prisão Mas a malvada saudade Invadiu meu coração E esse dia sem te ver Eu cheguei à conclusão Que sem você é só mais um Derramado na paixão Lula e Ribeirão Dizem que homem não chora Vai vi chorar um homem Que me enganei Quando um dia fui embora Quando um dia me deixei Fui pra longe Fui pra longe Fui me aventurar Saí por aí Fui procurar E me entregar A um outro amor Ai, 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 meu Deus Não muda demais Até que esse amor Já não volta mais Vão morrendo aos poucos Nessa dor Já chorei Já chorei Já chorei Já sofri Já brinquei com o mundo Com a solidão Te busquei Por aí Mas só te encontro Aqui dentro Do meu coração Do meu coração Saí por aí Saí por aí Fui procurar E me entregar A um outro amor Ai, 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 meu Deus Como muda demais Saber que esse amor Já não volta mais Vão morrendo aos poucos Nessa dor Já chorei Já sofri Já brinquei com o mundo Com a solidão Te busquei Por aí Mas só te encontro Aqui dentro Do meu coração Mas só te encontro Aqui dentro Do meu coração Dizem que homem Não chora Não chora Não chora Não chora Não chora Não chora É Não chora Não Mas só te encontro Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal